Quarta-feira, dia 26 de fevereiro de 2020, o Boa Noite Rede B de hoje já está no ar. Confira os destaques. Cinco pessoas ficam feridas em acidente de moto em Itabaiana. Fomos acionados pela central de São João Pessoa, uma colisão entre duas motos na estrada que liga BR-230 à cidade de Itabaiana. Ex-prefeito da cidade de Santa Rita morre aos 79 anos na Paraíba. Cada um na vida marca seus passos. O papel é nosso, o destino é nosso. O novo coronavírus já atinge dez países da Europa. Já temos na Itália um caso muito preocupante, sete mortos, com onze cidades em estado de emergência. Mulher constrói escola para atender crianças carentes de uma comunidade de João Pessoa. E ainda, confira um pouco de como foi o carnaval em João Pessoa. Boa noite! Já começamos a edição de hoje falando sobre um acidente que aconteceu no início da semana na cidade de Itabaiana. Duas motos acabaram colidindo, deixando três vítimas. O SAMU foi acionado, né? Quando o SAMU chegou na ocorrência, estava lá prestando os primeiros atendimentos, uma moto com duas pessoas acabou colidindo em uma dessas ambulâncias que estavam paradas. O que acontece? Mais duas pessoas ficaram feridas, totalizando cinco vítimas. Vamos ouvir a sonora com o condutor de uma dessas ambulâncias. Fomos acionados pela central de SAMU João Pessoa com a colisão entre duas motos na estrada que liga BR-230 à cidade de Itabaiana. A USA 47 de Sapeste deslocou ao local. E ao chegar lá no local, com apoio de ambulâncias da região de Itabaiana, Infelizmente, a sinalização da ambulância, duas pessoas que vinham em uma moto também bateram na ambulância lá da região. E eram três vítimas e passou a ser cinco vítimas. E infelizmente, ainda estão insistindo em beber cachaça e pegar moto e pegar carro. O resultado está aí. Muitos estão vivos, para contar a história. E aqueles que não estão vivos. Então, não vale a pena arriscar. Direção e bebida não andam junto. A gente só tem a agradecer a toda a equipe que fez parte desse socorro. Estão aí, aproximadamente, de quatro a cinco pessoas encaminhadas para o hospital de emergência de trauma. Olha, interessante o que o condutor fala, né? Bebida não combina com direção. E as pessoas ainda, apesar de tantos alertas sendo feitos diariamente, tanto em redes sociais, quanto dentro dos veículos de comunicação, também pelos órgãos competentes, eles continuam bebendo e misturando aí bebida com direção. Aí dá nisso, né? Um acidente com tantas vítimas. E, claro, né? Pessoas em estado grave. Isso aí fica o alerta para você que gosta de beber, ingerir álcool. Se você for beber, não dirija. Agora, nós vamos falar sobre a morte do prefeito. O ex-prefeito, aliás, de Santa Rita. Ele faleceu na segunda-feira, na madrugada da segunda-feira. Ele, Marcos Odilon, tinha 79 anos, era historiador e teve uma longa trajetória política aqui no estado. Ele já foi prefeito de Juarez Távora por dois mandatos e governou a cidade de Santa Rita por seis mandatos. Também foi candidato a prefeito aqui em João Pessoa em 1985 e candidato a vice-governador do estado em 1986. Amigos e familiares estiveram presentes para prestar a última homenagem. Vamos ouvir o que eles falaram. Cada um, na vida, marca os seus passos. O papel nosso, o destino nosso, pouco importam as fronteiras ideológicas, a visão ideológica do mundo. Acima disso, ele teve uma passagem. Identificou-se com Santa Rita. O mundo dele era princípio, o fim do seu povo de Santa Rita. O estado perde, sobretudo Santa Rita perde muito, porque ele foi uma figura que abraçou a cidade acima de tudo. As pessoas estão muito tristes, porque sabem o trabalho que ele fez em Santa Rita. O doutor Marcos fez Santa Rita crescer. O doutor Marcos fez coisas que ninguém acreditava, criou bairros em Santa Rita que ninguém acreditava que pudesse crescer. Ou de Santa Rita. Agora vamos para o noticiário internacional. A Itália já contabiliza as primeiras mortes por conta do coronavírus. E quem tem informações de como está a situação pela Europa é o nosso correspondente, João Neto. Boa noite, a fronteira pessoal da Rede B e seus telespectadores. Aqui fala João Neto, diretamente da Europa. Aqui, especificamente da Suíça. E vamos falar de um assunto que está preocupando toda a classe médica, política e toda a classe financeira e todo o povo da Europa, que é a chegada do coronavírus. Aqui já temos na Itália um quadro muito preocupante. Sete mortos com onze cidades em estado de emergência, isoladas. Isso é muito preocupante. Inclusive, isso derrubou as bolsas europeias hoje. Hoje, os níveis estão abaixo de 3%, 2,5% a 3%, o percentual das bolsas europeias hoje. Isso traz um prejuízo muito grande, porque falta confiança no enfrentamento do coronavírus, já que é uma coisa nova, parecido com a gripe espanhola, mas feito de um contágio mais agressivo. Então, aqui estamos apreensivos e cautelosos com essa situação do coronavírus aqui na Europa. João Neto, para a Rede B. Agora vamos falar de uma história que traz inspiração. Vamos conhecer a Tia Boneca, ela que criou uma escola numa comunidade carente aqui de uma pessoa, e que deixa a gente entusiasmado e com esperança no próximo, né? Pessoas que ajudam outras pessoas, nos dão esperança. Quem conta esta história é o repórter Bruna Taíde. No sorriso de Adeilda, a solidariedade. A vendedora de pastel se transformou em dona de escola. Há cinco anos, fundou uma unidade de ensino para atender alunos do conjunto Tiago Neres, na zona sul de João Pessoa. Eu não pensei só em mim, porque eu cheguei aqui, tem muitas pessoas muito necessitadas, muitas crianças necessitadas. Tem muitas crianças assim, sem ter aula, ficava na rua o dia todo. A escola de reforço Dona Boneca possui o apelido da mulher considerada anjo na comunidade. E o nome tem um motivo. É só entrar na casa dela que são encontradas mais de 300 bonecas. Tia Boneca, eu era quando eu era criança. Aí disse que eu era, eu nasci em casa. Então assim, eu era uma bonequinha. Diz que minha mãe disse que era uma bonequinha. Aí eu peguei, botou esse apelido, Tia Boneca. Aí pro boneca ficou. Então assim, dentro da minha comunidade, você chegar e perguntar, onde é que mora a Deilda? Ninguém não sabe quem é. Ninguém não sabe. É raro alguém saber quem é a Deilda. Só se perguntar quem é a boneca, Tia Boneca, sou eu. Sou apaixonada por boneca. Então o ano passado eu tinha um pouquinho menos. Só que esse ano aumentou as bonecas da Tia Boneca. Eu acho que eu estou com quase 300 bonecas. No início, em 2015, a escola contava com apenas 3 estudantes. Hoje, são mais de 60. Eu comecei com 5 crianças. Eu tenho 2 e comecei com mais 3 crianças. Aí depois foi enchendo. E todas as crianças gostando de Tia Boneca. Aí depois começou de 5, ficou vindo. Então assim, eu sou abençoada por Deus. E Tia Boneca, a gente está tendo a oportunidade de realizar mais um sonho. O de aprender a ler e escrever. E as aulas acontecem aqui mesmo, na sala construída por ela. Está tendo uma aula para mim também, né? Que é sobre o EJA de Nude. As pessoas adultas que não sabem ler e nem escrever. Ou seja, você está sendo uma aluna da sua própria escola. Estou sendo uma aluna da minha própria escola. E para manter tudo funcionando, as doações são essenciais. Eu só tenho a ajuda da boa vontade das pessoas que doam os alimentos para cá, para casa. Então assim, eu estou precisando muito de doações de alimento. Porque assim, é muito gasto. É 4 refeições. Então assim, quem quiser me ajudar, por favor, entre em contato. Que história bonita, né? Vamos ajudar. Como a gente viu agora na reportagem, ela está precisando de doação. Tem um número que apareceu aí na matéria. Está aparecendo aqui agora, inclusive. Então se você se sensibilizou com essa história, fala com ela no WhatsApp. Lembrando, manda mensagem por áudio, porque ela ainda não sabe ler. Mas a gente em breve vai contar a história dela novamente. Porque a gente vai conseguir ver ela aí escrevendo, lendo tudo. Porque é um sonho dela. E sonhos têm que ser realizados, né? Agora a gente vai para um intervalo, mas daqui a pouco a gente volta falando sobre o carnaval aqui de uma pessoa. Não sai daí não, hein? Veracidade. Essa é a palavra que define a rede BHD. Sempre trazendo a informação com credibilidade e de forma autêntica. Os nossos repórteres estão conectados com o dever de transmitir os fatos. Ele foi atropelado por um trem. A vítima sofreu abuso sexual do próprio pai desde os 10 anos de idade. E neste momento a equipe da rede BHD está acompanhando a impulsão do helicóptero Atauano e o bairro Kaiser. Foi executado com cerca de 20 tiros nesta creche abandonada. Continuaremos assim por mais milhares de dias. Milhares de horas. Os abusos começaram após a morte da mãe da menina. Revoltante esse caso. Mais uma vez, a impunidade falando mais alto. O importante é a informação autêntica. Por isso, crescemos com credibilidade e a catadinha. Rede BHD. Jornalismo autêntico. Boa noite, Rede BHD está de volta. E agora vamos falar sobre empreendedorismo na época do carnaval. Enquanto muitos estão lá curtindo a folia, tem aqueles que estão aproveitando a oportunidade para fazer uma grana extra. E claro, o nosso repórter Alan Nunes foi até o Brilho na Ladeira, que é uma iniciativa de uma jovem que queria fazer um orçamento a mais no final do mês, nessa época de carnaval. E ele contou tudo para a gente e mostrou como colocar brilho nesse carnaval. Cores e brilho que durante o carnaval não podem faltar. Essa é a proposta de uma loja virtual de João Pessoa, que há dois anos vende acessórios para aqueles que desejam curtir o período com estilo. A gente começou fazendo para a gente mesmo. A gente pensou, vamos para a Olinda, mas queria fazer uma coisa mais diferente. Aí a gente foi, comprou as coisas, fez. E aí de repente, menina, esse negócio fica bonitinho, né? Até que tem um jeitinho, acho que dá para vender. A gente vendeu assim, em pequena quantidade, criou Instagram, com fotos só do produto e tal. A ideia de Clara foi para conseguir uma renda extra na época festiva. E a família também ajuda nos projetos, desenhos, montagens e vendas. A gente vai se revezando assim. Aí cada um tem uma coisa que faz melhor. E aí a gente vai se suprindo nas coisas. Por exemplo, Zé Lina, que é a minha madrasta, ela que costura, só ela costura. A gente não mexe com essa parte. Aí cortar, meu pai e minha irmã são bem melhores nisso. Aí mexer no Instagram, aí já é comigo, parceria, essas coisas. Aí pronto, a gente vai se suprindo assim, de alguma forma. É uma linha de produção 100% familiar. Tipo isso. Para adquirir todos os produtos do Brilho na Ladeira, precisa apenas de um clique. Que aí você está na página do Instagram. E aí você consegue entrar no clima do carnaval. Seja na cabeça, na orelha ou no corpo todo. Tem pelo Instagram, a pessoa pode pedir pelo direct. Ou então tem um link lá com o meu número do WhatsApp. E eu que recebo os pedidos. E também tem na loja. Que já estão os pedidos para a pronta entrega. E a gente faz as retiradas. Podem ser retiradas aqui, aqui em casa, que é no Barra dos Estados. Ou então em Manaíra, que é na loja Only. E também a gente faz entrega. E aí a gente cobra uma taxa de entrega. Época de carnaval. É aquela movimentação na praia. E no centro da cidade está mais tranquilo, né? O repórter Wesley Martins foi mostrar a diferença desses dois lugares nessa época de carnaval. Esse feriadão teve gente que aproveitou demais, né Wesley? Com o feriado, o dia começou preguiçoso no centro da capital. E mesmo com o movimento fraco, ainda tinha gente trabalhando. Hoje está fraco demais. Mas mesmo assim tem que trabalhar, né? É porque a gente precisa trabalhar, né? Estamos trabalhando. Assim como o semáforo, as lojas no centro de João Pessoa ficaram fechadas. Movimentação só de alguns ambulantes. Mas na orla da capital, o cenário foi esse. Praia lotada. E muita gente que veio aproveitar o feriado de carnaval e pegar aquele bronze. Tá bom o movimento. Essa daí eu tá bom. A gente viu que a movimentação no centro da cidade tá bem parada. Mas aqui é bom pros ambulantes que estão na praia, né? Com certeza, é verdade. Sempre que tem data comemorativa, assim, feriado, o movimento é isso? É, sempre é lotado. É bom no mais tempo, os pais de família chegarem pra trabalhar. Então, pra os comerciantes se divertirem, é bom. E tem aqueles que preferem curtir o carnaval longe da folia. Não gosta muito da folia, não? Não, folia não. Só o descanso mesmo e a praia. César Júnior decidiu vir aproveitar também aqui a praia com a família. Ele veio de Porto Alegre. O que é que o senhor tá achando aqui da orla da capital? Uma maravilha. Bem diferente do Rio Grande do Sul. Sempre procura, assim, aproveitar o feriadão, principalmente agora e carnaval, mais tranquilo assim, né? Um pouco mais reservado. É, feriadão, carnaval e sempre uma capital diferente, uma praia diferente. E João Pessoa, tá gostando? Bastante. E a criançada também faz a festa. A Vanessa veio com os filhos para se divertirem no dia de folga. Tô gostando. Viu se a gente ia pra Lucena, mas eu preferia ir à praia, porque Lucena foi a mais cansativa. Ali mais gajo, mais cansativo. Andou o dia trabalhar e quarta-feira eu trabalho. Eu preferia ir mesmo à praia mesmo. Pra poder andar, né? Pelo menos com essa bênção aqui. Quem aproveita é as crianças, né? Qual o nome dele? É Arthur Felipe. Arthur, tá gostando aqui, Arthur da praia? Tá gostando? Arthur tá com vergonha, mas tá gostando sim, viu? E também aconteceu nesse final de semana, início de semana, né? O carnaval tradição de João Pessoa. Os vencedores foram a escola Unidos do Roger, a Piratas de Jaguaribe, o seu amigo Batucada e africanos também foram campeões nessa grande festividade que reuniu muitas pessoas, né? Agora vamos ver como foi o Folia de Rua de João Pessoa 2020. Olha, esse ano o Bloco dos Atletas reuniu de 150 mil foliões. É muita gente na avenida, né? Vamos ver como foi essa movimentação. Folia de Rua 2020 já está a todo vapor, né, Wesley? Exatamente. Nós viemos aqui conferir mais um dia de festa na Via Folia. Vamos lá. Bora! Olha a galera que tá na corda, com certeza, curte bastante, assim como o Rafael. Rafael, fala pra gente como é participar aqui do Carnaval de João Pessoa. É o melhor Carnaval do Brasil, é aqui. Vem, João Pessoa, pode vir. E com o Duval, vale a pena? É o melhor de todos. Ontem eu não vim, não. Duval hoje. E claro que o Carnaval não pode faltar elas, as blogueiras de moda. Olha só quem tá aqui com a gente, a Amélia. E a Itamiris, todo mundo já conhece. A Amélia, a Carnaval de João Pessoa bombando, né? Bombando, né? Sempre, sempre, né, aí, tamo junto aqui no Carnaval, no camarote, minha gente. Animação, calor humano, todo mundo lá, maquiado, já tá derretendo. E você, Itamiris, Carnaval rolando e você só bombando com os looks na internet, né? Com certeza, né? Sempre tem que ter aquele look pra chegar chegando, tem que fazer toda a produção. A gente sai correndo atrás de looks super diferentes pra chegar naquele jeito, né? Tá fazendo sucesso na internet, montando provadores diferenciados, né? Com certeza, sempre tá diferenciando nessa área, né? Amélia, agora o que é que não pode faltar no seu Carnaval? Ah, muito respeito, né, com todo mundo, muita animação e aquele look maravilhoso, né? E agora eu vou falar do meu bloco favorito, que é a Muriçocas do Miramar. Realizei um sonho ao entrevistar o seu Valença e, claro, você confere agora como foi esse dia histórico e que teve muita chuva, gente, muita chuva mesmo, mas valeu a pena. Antes de descer pra avenida que tá a sucessora, por aqui, a alegria tomou conta dos sonhões que se concentravam na Quarta das Muriçocas. Primeira vez que ele se apresenta hoje nas Muriçocas. E como é que tá a emoção de se apresentar em um bloco tão tradicional? Ah, emoção muito grande, agradecer ao Fuga pelo convite, que foi uma coisa, assim, muito especial. E vamos descer com muita alegria, cantar pra todo mundo, fazer o povo pular, sair do chão, que é o que a gente quer levar, a alegria aí pra todo mundo. São 34 anos de tradição. E o coração, é como se fosse a primeira vez? É sim, Muriçocas sempre tem essa alegria, essa celebração da alegria. Eu sempre costumo dizer isso, que é a Quarta-feira. É exatamente a celebração da alegria. E cada ano existe um diferencial, seja da energia que tá em cima do trio, seja da energia que tá no povo. E virou tradição mesmo, né? A gente é tratado como bem material, material cultural do Estado. Estamos aqui com a principal atração da noite das Muriçocas, Alceu Valença. Alceu, como é a emoção de voltar aqui pra João Pessoa se apresentando nesse bloco que é tão tradicional? É, já virou uma tradição pra mim também, de vir o Muriçocas, o Muriçocas do Miramar. É um prazer e uma honra. E o que é que o público pode esperar? Tanto sucesso? Vai esperar, sobretudo, as músicas de carnaval que eu vou, que eu faço, que é um repertório, quando é show carnavalense eu faço mais música de carnaval. E vão ter também alguns sucessos, né, que foram feitos aí. Eita que a edição de hoje foi animada, né? Muito carnaval, muita festa. E é isso que a gente espera, que as pessoas se divirtam de forma saudável, respeitando sempre uns aos outros, né? A gente vai ficando por aqui. E muito obrigada pela sua companhia. Até o nosso próximo encontro. E até o próximo encontro. E até o próximo encontro.